Fala pessoal, o Internacional segue emprestando jovens atletas com o objetivo de receberem rodagem. Nesta terça-feira, outros dois jovens do Internacional foram anunciados por clubes da Série B e da Série C. E o Inter estreia nesta quarta-feira no Equador, na Copa Sul-Americana, diante do Nueve de Octubre. E um fato um tanto quanto inusitado chamou a atenção. O Internacional foi recebido em um clima muito cordial, digamos que até amistoso. O Clube do Povo foi recebido no Equador com bolo de aniversário. E o Bruno Mendes concedeu entrevista nesta terça-feira, onde falou sobre as principais características, o que o Inter deve ter cuidado nesta estreia da Sul-Americana. E também abriu o jogo sobre sua situação envolvendo o Inter e também o Corinthians, que é dono de seu passe. Mas antes de nós conversarmos sobre tudo isto, eu já te convido. Já estou a primeira vez aqui no canal, não conhecia, é colorado, está caindo de paraquedas por aqui. Primeiramente, seja bem-vindo e já te convido para se inscrever aqui embaixo. Rapidinho, clica em inscrever-se, clica no sininho, tu vai receber todas as notificações de vídeos, lives, todos os conteúdos novos por aqui. E eu estou planejando alguns conteúdos diferentes por aqui, então fica ligadinho. E também eu te convido a deixar o teu like neste vídeo, que ajuda muito com o crescimento do canal. Mas vamos lá, que com certeza tu está aqui pelas informações, então vamos às informações de hoje. Primeiramente, sobre os jogadores emprestados pelo Internacional. O Internacional emprestou o atacante Nicolas. A princípio, ele iria para o Brasil de Pelotas, eu até falei aqui sobre isto, mas seu destino acabou sendo a Ponte Preta. Ele jogará a Série B deste ano pela Ponte Preta para ganhar maior rodagem. Este é o mesmo caso do zagueiro João Félix, de apenas 20 anos de idade, que foi anunciado nesta terça-feira pelo Ipiranga. O atleta jogará a Série C, também com o objetivo de ganhar maior rodagem, maior experiência. E o Internacional ontem chegou ao Equador, onde enfrentará o 9 de outubro, na noite desta quarta-feira, às 21h30, no estádio de Jocai. Primeiramente, nós temos que destacar algumas coisas, porque ainda há dúvidas entre os colorados se o Internacional jogará na altitude. Afinal, quando nós pensamos em jogos no Equador, nós pensamos em jogos com altitude. Mas não. Apesar da equipe adversária ser de Guayaquil, devido a não cumprir requisitos básicos impostos pela Comembol, terá que jogar no estádio de Jocai, um estádio que é a seis metros do nível do mar. Ou seja, não tem altitude. O Inter não pode usar altitude como desculpa para qualquer tipo de desempenho, que eu espero que seja bom nesta estreia lá no Equador. Outra coisa, o Internacional foi recebido com clima de festa, como falei no início do vídeo, que é algo que nós não costumamos ver muito, principalmente no futebol sul-americano. Dirigentes do Nueva de Octubre foram até o hotel onde o Internacional está hospedado, receberam a delegação do Internacional e levaram um bolo, um bolo até muito bonito, com símbolo do clube, escrito 113 anos, em homenagem ao aniversário do Internacional ocorrido nesta segunda-feira. Inclusive, o presidente da equipe equatoriana se manifestou através das redes sociais, destacou que é, assim, uma rivalidade normal do futebol, mas que o espírito do futebol é isto, e que isto não pode se perder. Então, eu parabenizo a equipe equatoriana por aqui pela atitude. Em tempos que nós vemos cada vez climas mais hostis em estádios de futebol, infelizmente selvageria, infelizmente muita violência, agressões, até mortes, é bacana demais. A gente ver que sim, haverá uma rivalidade dentro do campo. São adversários, mas não são inimigos. É o tipo de gesto que nós não costumamos ver muito no futebol, repito, principalmente no futebol sul-americano, mas que chama atenção e é bacana demais e dá um ótimo exemplo. E o Inter divulgou também nesta segunda-feira a lista de inscritos para a primeira fase da Copa Sul-Americana. E algo me chamou muito a atenção. Aliás, dois pontos. O primeiro deles, a presença de Andrés D'Alessandro. Sim, eu sei que o contrato D'Alessandro vai até o final do mês de abril. A princípio, ele jogaria somente até o final do Campeonato Gaúcho e se aposentaria, mas jogará algumas partidas da Copa Sul-Americana. Mas fica aquela pulga atrás da orelha. Aqui não é informação. Aqui é uma indagação, digamos assim, uma pergunta. Será que D'Alessandro pretende renovar até o final do ano? Já que não ganhou o Campeonato Gaúcho, talvez tentar encerrar sua vitoriosa carreira no Internacional com possível título de Copa Sul-Americana? Será que D'Alessandro pode renovar seu vínculo no final de seu contrato agora, no final de abril? Vamos ver. Eu tenho tentado buscar algumas informações de dentro do clube, mas tá bem difícil. Vou seguir tentando e assim que eu tiver algo novo, eu trago aqui pra vocês. Mas me deixou com uma pulguinha atrás da orelha. Outra coisa que me chamou atenção na lista de relacionados, aliás, desculpe, na lista de inscritos na primeira fase da Copa Sul-Americana, é que quatro números ficaram vagos. O Inter inscreveu jogadores do número 1 ao número 50, mas há quatro números que ficaram vagos, que não tem jogadores ocupando aquelas camisetas, aqueles números. Acredito eu que sejam reforços. Acredito eu que ao menos quatro novos reforços devem chegar ao Internacional pro restante da temporada. Como vocês sabem, os dois possíveis reforços do Shakhtar, o zagueiro Vitão e o Alan Patrick, que já jogou por aqui, são os mais próximos de chegarem ao Internacional. A princípio, eles vêm com contrato até julho deste ano, devido à guerra que, infelizmente, assola a Ucrânia neste momento. Mas, quem sabe, haja uma possibilidade, torçamos que a guerra não se estenda, mas talvez haja uma possibilidade dos jogadores ficarem até o final do ano aqui no Internacional. Mas, quatro números, repito, ficaram vagos, que eu acredito que sejam jogadores que devam chegar pro restante do ano, no Campeonato Brasileiro, e, se Deus quiser, pra uma próxima fase da Copa Sul-Americana. Lembrando que somente um do grupo se classifica. Ao contrário da Copa Libertadores da América, onde dois, os dois melhores de cada grupo, se classificam, na Sul-Americana somente um, passa de fase. E o zagueiro Bruno Mendes concedeu entrevista nesta terça-feira. Ele ressaltou alguns pontos fortes do adversário do Inter na estreia da Copa Sul-Americana. O primeiro deles, ele falou da força física do time equatoriano e também da velocidade da equipe equatoriana que enfrentará o Inter nesta quarta-feira. Ele ressaltou que estes são motivos para que o Inter tenha certa precaução. Mas o Bruno Mendes também citou o fator experiência. Afinal, o Inter é o primeiro brasileiro a vencer a Copa Sul-Americana lá em 2008 com gol do Neumar. E ele disse que o Inter pode usar esta experiência e deve usar esta experiência pra fazer história. Ou seja, pra vencer mais uma vez a Copa Sul-Americana. Ele também ressaltou que sim, sabe que o início do ano não foi bom, que o desempenho do Internacional até o momento não é bom, mas que o foco agora é total na Copa Sul-Americana. Como eu já falei pra vocês, a diretoria colorada traçou o foco desta temporada. Mesmo antes da eliminação do Campeonato Gaúcho, mesmo antes da vexatória eliminação na Copa do Brasil, já havia fixado que a prioridade da temporada era a Copa Sul-Americana. E o Bruno Mendes também falou sobre sua situação. Afinal, o contrato de empréstimo dele com o Inter se encerra em julho deste ano. E ele confirmou que há sim negociação neste momento entre o Internacional e o Corinthians para que ele fique no Clube do Povo, para que o Inter adquira o seu passe. Ele disse que há esta negociação, mas neste momento o foco dele, como atleta, é total na estreia da Copa Sul-Americana. Lembrando que o Bruno Mendes, caso o Inter não consiga baixar o valor, caso o Inter não consiga envolver outros jogadores, que o Inter está tentando fazer isto, terá que pagar 6 milhões de dólares para comprar o Bruno Mendes. Ao meu ver, vale a pena. É um cara que chegou e organizou a zaga do Esporte Clube Internacional. Temos também o retorno de Rodrigo Moledo, que está treinando muito bem e está 100% em sua forma física. Temos também Kaique Rocha e o próprio Gabriel Mercado. Então, acredito que o Internacional está muito bem servido. Tu pode estar pensando, Baleno, tu não citou o Victor Cuesta? Victor Cuesta está ficando fora dos planos do Internacional e o Inter, inclusive, está querendo utilizá-lo em alguma troca, como é o caso do próprio Bruno Mendes. O Internacional cogita oferecer Victor Cuesta para o Corinthians para bater parte do passe do Bruno Mendes. Então, neste momento, Victor Cuesta perdeu espaço no Internacional e eu, pelo menos, não conto mais com ele para o restante da temporada. Mas me conta, me conta aqui nos comentários qual a tua perspectiva para esta estreia na Copa Sul-Americana. Tu acredita que o Internacional teve tempo? Aliás, na verdade, a gente sabe que teve tempo bastante para treinar desde a eliminação do Campeonato Gaúcho. Mas tu acredita que o Internacional conseguiu utilizar este tempo para evoluir e fazer uma boa estreia na Sul-Americana, garantir este primeiro lugar e classificação para uma próxima fase? Tu está esperançoso? As tuas esperanças se renovaram neste período que o Internacional ficou somente treinando? Enfim, deixa aqui embaixo e vamos conversar. E novamente te convido, se é a tua primeira vez aqui no canal, tu não te inscreveu lá no início do vídeo porque estava desconfiado. Ah, não vou me inscrever sem assistir o conteúdo dele. Gostou? Clica agora aqui embaixo em inscrever-se. Já clica no sininho. E se tu não deixou o like lá no início, deixa agora, tá bom? Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau.